We Are It You World, a canção que marcou a história. Em 1985, a fome tinha endereço definido. Segundo a ONU, milhões de refugiados passavam fome na Etiópia e cerca de um milhão de pessoas morreram. Esse cenário trágico motivou a criação de uma música para angariar fundos de combate à fome no continente africano. A composição We Are It You World foi composta por Michael Jackson e Lionel Richie, interpretada pelos 45 maiores nomes da indústria da música norte-americana. A iniciativa rendeu ao todo os dólares 100 milhões. Confira algumas curiosidades sobre a produção. Michael escreveu a música com Richie em casa, na Califórnia. Foi uma semana buscando uma música direta, comovente, fácil e marcante. Richie havia encontrado duas melodias diferentes e as mostrou para Michael, mas foi em uma noite em, que o astro estava sozinho que tudo aconteceu. Em um lampejo, Michael Jackson pensou em tudo e de Richie teriam sido preservados alguns versos. Ao contrário do que muitos pensam, USA for Africa não significa Estados Unidos pela África, mas sim United Support of Artists, que significa apoio dos artistas unidos pela África. Na noite de gravação, mais de 200 artistas queriam participar, mas, apenas 45 nomes foram selecionados. Uma obra de arte que é apreciada até hoje.